O que eu percebi é um pouco de dificuldade de interpretar Agora, só faltou um pouco de interpretação Com a fórmula, com as duas fórmulas que nós já temos A fórmula do termo geral e a fórmula da soma Para você poder mexer com elas e saber operar com elas Você tem que conhecer cada elemento O que significa A1? O primeiro termo, AN Isso, o último termo, para falar chique Quer ficar chique? Fala o enésimo termo O enésimo termo fica bonito O enésimo termo, professor Ou seja, o último termo de interesse nosso Não quer dizer que a PA cabe ali Ela pode até continuar Mas o AN é o termo que eu estou procurando O enésimo termo E o N, então, o que é o N? Ah, já que o AN é o enésimo termo O N representa quantos termos tem até o AN E o R? Razão A letra até lembra o nome dela Razão Então vamos ver Determine a soma dos 18 termos da PA Ele quer a soma dos 18 termos Tu copia a fórmula e já coloca no lugar do N Quanto? É porque ele pediu a soma dos 18 Então tu já vai lá e obedece Só que se tu não vai fazendo esse tipo de coisa A interpretação vai ficando cada vez mais difícil Primeiro passo Foi complicado, gente? Pela madrugada foi botar Saber que tem 18 termos e colocar N no 18 Só que isso tem a ver com organização Com a tua postura Tem gente que não faz exercício de matemática querendo acertar Faz meio que... Não Deveria te concentrar, ler Às vezes o que mais é curtir o papo com o outro Como é que é mesmo? Por isso que eu não gosto, cara, de fazer em dupla Fazer em dupla te faz mal É uma bengala desnecessária O certo era tu trazer a tua apostila E fazer aqui, ó Tu e tu E aí se der problema Tá entendendo? É o melhor Porque quando tu... Senão tu fica uma brincadeira Tu demora um século pra fazer um exercício idiota Porque tá em dupla Certo? Então quem não trouxe a apostila Tá errado Tá errado E vai sofrer as consequências O que, professor? Vai... Não, não vou fazer nada Tu vai pior porque tu não trouxe a apostila Uma consequência direta Não sou eu que vou fazer tu ir pior É tu mesmo Quem é o A1? Pô! É o primeiro? Quem é o A18? Ah, eu não tenho E 18 dividido por 2? Pra eu poder resolver o exercício Eu tenho que achar o A18 E isso já foi desde a aula retrasada A18 Aliás, ó, vamos com calma Não tô com pressa AN é igual a A1 Mais N menos 1 Vezes a razão O que que eu tô querendo? A18 Que é o A1 4 Mais 18 menos 1 E a razão Como é que se acha mesmo? A razão é pegar o número da frente Menos 1 de trás A razão é? 3 Pronto A18 é igual 4 mais 18 Menos 1 17 vezes 3 A18 é igual 3 vezes 7 21 vai 2 3, 4, 5 4 mais 18 Desculpa 4 mais 51 Agora que eu achei o A18 Eu substituo no lugar do A18 Nada mais justo A soma dos 18 termos ficou 59 vezes 9 A soma dos 18 termos ficou 9 vezes 9 81 vai 8 45 mais 8 50 e 3 Parabéns pra aquela galera agilizada Que conseguiu fazer antes de mim E me chamou pra tirar dúvida Como tem que ser Uou 5 minutinhos pra letra C Vamos Não vou dar dica pra letra C não Quero ver Interpreta Tô indo nas carteiras Não vou pegar Mas 3 4 2 5 6 5 6 10 10